O mestre que se foi, mas que deixou, ninguém se vai de Deus, né? Sempre ficam coisas boas, principalmente quando a gente produz para as pessoas. Faz caridade, faz amor, produz amor, distribui amor, amor gratuito, amor. Vamos dizer assim, esse que não exige nada em troca. Hoje eu estou muito inspirado no apóstolo Paulo, para o seu dia da conversão do apóstolo Paulo. E Paulo nos diz muitas coisas sobre o perdão, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a benevolência, sobre a condescendência, a paciência, a bondade. Domingos reuniam muitas qualidades, por isso que a gente ama tanto o nosso mestre querido. E muito gostoso estar aqui com vocês! Tanto saudade de tu, meu desejo, Tanto saudade de tu, meu nome é. 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 O que eu posso fazer? 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 O que eu posso fazer?